O primeiro veleiro de expedições científicas oceanográficas do país está pronto para zapar pelo mundo. Mas antes de chegar aí para alto mar, ele precisa passar por um ritual, um último ritual. E a gente vai saber detalhes da presença desse veleiro aqui em Florianópolis. É isso mesmo, Fabiane? Como é que está? E o que você pode contar para a gente a respeito das pessoas que querem visitar esse veleiro? Vai ter novidade? O que você pode contar para a gente? Olha, Rogério, a expectativa está muito grande para o trabalho que pode ser desenvolvido por esse veleiro, que foi montado para ser um verdadeiro laboratório em alto mar, para coletas de materiais, análises, para que todos os pesquisadores possam trabalhar dentro dele, com conforto, com todos os aparatos necessários para poder sobreviver em alto mar, trabalhando, pesquisando e produzindo conhecimento. É um barco que foi desenvolvido e construído todo pela Universidade Federal de Santa Catarina e que o professor que nos acompanha aqui, o professor Orestes, que é o coordenador desse projeto, nos disse que, olha, no Brasil, pelo menos, é algo inédito e, quiçá, no mundo, todo o aparato que existe dentro dele para que o trabalho de pesquisa possa acontecer. A gente vai conversar ao vivo com o professor que vai nos contar um pouquinho mais sobre esse trabalho e sobre o que vai poder ser feito dentro desse veleiro. Muito bom dia, professor Orestes. É realmente uma estrutura inédita e que deve contribuir muito para as pesquisas aqui no país? Com certeza. A grande vantagem é de ser um veleiro, então a gente pode operar com baixo custo. Esse detalhe é muito importante porque a pesquisa oceanográfica é muito cara. Precisa de navios, grandes navios, e o custo é realmente absurdo, assim, em termos de valores que o Estado possa bancar. Então, esse veleiro, ele tem essa característica muito importante e a gente aprendeu a construí-lo, né, para até poder fabricar outros. A gente está com ele aqui no Trapiste da Beira Mar Norte, um lugar super acessível. As pessoas vão poder vir até aqui até sábado e conhecer um pouquinho melhor desse trabalho? Sim, hoje em especial a gente tem o batismo do veleiro, que é uma ação formal, né, que merece uma formalidade, que é tradicional isso, né. Então, nós temos o nosso estande lá, onde vai ser feito o batismo às 10 horas, e também um trabalho de educação ambiental, que vai ser feito durante toda a semana, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a Semana de Extensão da UFSC. Então, faz parte do programa dessa semana, que está sendo aberto hoje às 9 horas, né, até o reitor, depois, às 10 horas, vem fazer a abertura aqui. A expectativa, claro, é grande, porque a contribuição científica que essa estrutura aqui vai poder proporcionar é incalculável. O pessoal aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, que quiser conhecer um pouquinho melhor desse trabalho, vai poder conhecer até sábado e depois o veleiro aí sim está liberado para começar a desbravar os mares, desbravar os oceanos. E para quem está curioso, ele tem capacidade, sim, de permanecer um bom tempo em alto mar. Ou seja, em breve a gente vai ouvir falar muito desse eco-veleiro e dos resultados das pesquisas que, com certeza, vão surgir dentro dele.